Olá, está tudo bem com todos vocês? Bom, aqui estamos nós, Mavic 2 Pro, aí um salve e um abraço para todos, está bom rapaziada? Bom, estamos aqui, Mavic 2 Pro e já com o IMU calibrado, está bom pessoal? Bom, vamos fazer aqui mais um boozinho, não está a grande tempo, está bom? Não há um vídeo meu que não apareçam baquinhas, não é pessoal? Não há um vídeo que não apareçam baquinhas, hein rapaziada, cacete? Está um bocado de vento. Bom, eu tenho no automático o ISO, só clarear aqui assim um bocadinho, que é para quando ele subir, não ficar tão escuras, está bom? Bom, é isso pessoal, um obrigado aí para todos vocês, está bom? Isto não dá para ir para muito longe para filmar, porque está, tem estado muito frio, está bom? Não é só para a cor destas arvorezinhas, é pessoal? Só que a cor aqui das árvores. Bom, aqui temos este castelinho, xing-ling, tal e coisa, já aqui viemos. Tem ali um frio ali por baixo, cacete este drone, porra está aqui o raio de um caminhão, logo comecei a filmar, veio logo para aqui o raio de um caminhão, estava aqui tão sossegadinho, vamos voltar aqui ao videozinho, aqui um caminhão descarregado, hein? Vamos continuar por aqui, tal e coisa, bom pessoal, é assim, eu calibrei o IMU dos drones todos que tenho, está bom? O primeiro a ser calibrado foi o do Mavic 1, Mavic Pro normal, está bom, tem aqui o Mavic Air comigo também, vou fazer aí um boozinho, para ver como é que ele ficou, depois do IMU ser calibrado, já estou, eu perco sempre sinal aqui para este lado, pessoal. Aqui é um sítio, até que o 2 Pro, perco sinal aqui, mentira. Vou pôr as anteninhas assim, pode ser que melhore. Bom, obrigado aí para todos vocês, está bom, rapaziada? Obrigado aí pelos vossos comentários, obrigado pelas vossas inscrições, eu agradeço, está bom pessoal, ok, bom, e é isso, cá estamos nós, visitem aí o canal aí do Porto Forever, o Felipe, o amigo Felipe, aquele vídeo que você filmou, que íamos aí os dois, nas motos, ficou mesmo, ficou espetáculo, está bom, consegui-me ver por outro ângulo, outro ponto de vista, ele já está a 3 quilómetros, sim senhor, é pessoal, não vou muito longe, porque eu sei, está, mas é um frio do cacete, porque eu sei que o vento, quando eu voltar, o vento, já estive a ver aqui por uma bandeira, o vento está contra, está bom? Ok, vamos, vamos seguir até, sei lá, o máximo de 4 quilómetros e meio, está bom? Isto com o Mavic 2 Pro pessoal, com os óculos BR, vê-se que é uma nitidez, que é uma clareza impressionante, está bom? Ok, bom, olha que, olha que drone canhão que este é, eu sei que eu já voei aqui pessoal, tal como eu vos disse, não posso ir muito longe, porque, porque está frio, está bom? Para andar, e eu não tenho carro aqui na Suíça, tenho scooter, certo? E o que é que acontece? Este drone, neste sítio, eu já voei aqui, e eu não tenho drone nenhum que consiga passar os 3 quilómetros aqui neste sítio, está bom? Que ele perde sinal, ele desconecta, ele pronto, desperde mesmo sinal, está bom pessoal? E este drone aqui é tão canhão, tão canhão, que ainda não perdi sinal, já ficou pelas pontinhas, e ainda agora está pelas pontinhas, está bom? Olhem ali os cabos, em baixo, ele já quer voltar, está bom? Está mesmo pelas pontinhas, eu vou voltar eu, pronto, deixá-lo apontar, pronto, vamos voltar nós, vou meter o modo, modo sport, ok? Não, isto é modo tripode, é caceta, sim, é que ele tem aqui o botãozinho e engana, eu estou mesmo pelas pontinhas de sinal pessoal, está bom? Bom, bem a 65 por hora, eu falei pessoal, que o vento que ia estar contra, olhem onde é que eu estou, oh man, lá bem para o fundo, depois ali da ponte, está bom rapaziada? E este tempo aqui faz brincar uma pessoa com o raio do iso, porquê? Porque agora está escuro, agora de repente começa a ficar claro, ainda agora estava a dar uma pontinha de sol, está bom pessoal? E pronto, anda aqui uma pessoa a brincar aqui com o iso, é conforme o tempo. Bom pessoal, este drone aqui, Mavic 2 Pro, já está com o IMU calibrado, o que eu vos estava a dizer, calibrei, pronto, para quem é novo no canal, eu tenho 4 drones, está bom? Tenho o Mavic Pro 1, o Mavic Platinum também, que é, pronto, se é igual, é do modelo do Mavic Pro 1, tenho o Mavic Air, é tudo família Mavic pessoal, e tenho o pai deles todos, está bom pessoal? Olhem para a cor, deixa que eu vou passar aqui para o modo GPS, 57% de bateria, olhem para a cor destas árvores aqui pessoal, vamos passar por aqui, ok? Não sei quem é que apitou, mas está-se bem aí, olha, desculpem o raio da tosse, está frio para cacete, olhem para a cor destas árvores, que cor linda, é pessoal, este drone é um sonho, certo, rapaziada, olhem para esta imagem, e atenção pessoal, que eu não faço tratamento de imagem, eu não faço tratamento de imagem, está bom pessoal? Apenas simplesmente eu uso o editor para meter as intros e fazer uns cortes, e se for preciso pôr uma música e assim, está bom pessoal? Olhem para a cor destas árvores, man, olha, nossa, eu se tivesse 20 baterias, pessoal, eu ficava aqui a voar o dia inteiro, pessoal, ficava o dia inteiro aqui a voar, mas que gosto, mas que gostoso mesmo pessoal, gostoso, gostoso, está bom rapaziada, está bom? Vou meter então modo Sport, agora sim, vamos baixando e vamos voltar, está bom? Ele já está a mil, e ele foi quase aos 5 quilómetros, está bom rapaziada? Foi quase aos 5 quilómetros, já está a mil e quatrocentos e tal metros, está bom pessoal? Olhem ele no modo Sport, olhem que maravilha pessoal, ó, os tiquezinhos aqui a virar, não é tão agressivo, está bom? É um espetáculo, este drone, rapaziada, este drone é um espetáculo, vamos passar para o modo GPS, 47 bateria, nossa senhora, que drone, que dronezinho da porra pessoal. Bom, é isso, eu estou uma vez mais com o Litchy, está um vento gelado meus brothers, mas que vento geladão, hein? Bom, Jesus, meu, é assim, não tenho estado o grão de tempo para voar, não é? Ok, aqui vamos voar mais baixinho, olhem só aqui para o rio, tem aqui um riachezinho, até se nota faz ali umas ondazinhas, está bom pessoal? É assim, eu não sei para quem chegou a ver, quem chegou a ver o vídeo do Mavic Platinum que carreguei ontem, pessoal, eu tirei-o do canal porque pronto, não ficou assim uma coisa muito, está bom? Não ficou assim grande coisa, vamos é subir, aqui já perdi sinal, cacete, também baixei muito. Está bom rapaziada, tirei-o do ar porque pronto, não estava grande coisa, cacete, estava a voar tão bem até agora e já estou a ficar com os dedos geladões, está? Ora bom, aqui vamos nós, vamos por aqui, xing-ling, este drone, pessoal, a voce que compra um Mavic 2 Pro, no modo GPS ele é rápido para quem estiver habituado. Olha lá, tem ali ovelhinhas, olha, olha ovelhinhas, são ovelhinhas, pessoal, oh, senhora, bom, ainda temos 40% de bateria, ai que frio, mano, mas que chiasco, rapaziada, que frio do cão, uma vez mais, vaquinhas, vamos passar ali por elas, vamos fazer aqui uma visita, cuidado quando há aí um corvo, oh, e está lá outro no chão, oh, vamos ali vê-lo, olhem ele ali, oh, já estou a vê-lo, estão dois, parece-me, não, um, oh, aqui o rei do corvo, foi, foi viado, viado preto, 37% de bateria, estão aqui as vaquinhas, oh, aqui estão elas, vamos lá fazer uma visitinha assim num instantinho, descer assim um bocadinho, oh, aqui estão elas, elas já estão, oh, ixi, olá vaquinha, tudo bom, oi, estás boa, oxe, tudo bem, pronto, até consigo ver a numeração dela nas orelhas, bom, pessoal, cacete, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou, estou ali, sim senhora, vamos a subir aqui um bocadinho, não vai às vezes vir para algum caminhão, e a gente bater no rei dos caminhões, bom pessoal, fiquem aqui com mais este videozinho, Mavic 2 Pro, no bagulho, e aqui estou eu, está bom, e agora vou puxar o Home, para aterrar aqui o bichinho, quem é que anda aqui, que é aquilo ali, vamos ver, chegar mais perto, o que é que é, que coisa é esta, isto aqui é uma estrada, uma altura, pessoal, eu estava, vamos puxar o Home e ele vai voltar, bom pessoal, estou aqui, oh, tchau, tchau, bom rapaziada, é isso, um grande abraço de coração para todos, está bom, que cacete, que vento gelado, agora vou fazer, vou fazer mais um boozinho com o Mavic Air, aqui, está bom, eu já vi que este, eu já vi, ah pois, eu não vou, vou ter que anular o Home pessoal, e aterrá-lo eu, sabem porquê, porque onde eu levantei o drone, veio, veio aqui um homenzinho, descarregar aqui o bagulho, está bom, cacete, ok, vou ter que o aterrar eu, não é, opa, caraca, ele é rápido de caraca, bom pessoal, um abraço, inscreva-se aí no meu canal, está bom, nós já vos vou mostrar aqui onde é que o homem, onde eu levantei o drone, onde ele, pronto, onde ele, vamos passar aqui para o modo tripode, está bom, deixem só pôr assim o gimbal um bocadinho mais baixo, está bom, eu estou sem os óculos pessoal, bom rapaziada, como podem ver, está aqui, ó, a peça que o homenzinho veio descarregar, está bom, vamos aterrá-lo lá em cima, da plataforma, ó, é poeirada, mano, vamos limpar ali o bagulho ao homenzinho, vamos ver se funciona aí o, o seissão no modo tripode, ó, funcionou, olha, estou a andar de lado com o drone, está bom pessoal, ó, vamos ver se ele para, parou, sim senhora, está no modo tripode, vamos aterrar aqui o meu bichinho, prontinho, na plataforma, pronto, ó, que espetáculo, porra pessoal, está um frio, man, cacete, bom pessoal, fiquem todos bem, um forte abraço de coração, agora vou fazer, pronto, só me falta, só me falta ver o, o Mavic Air, está bom, porque eu calibrei o IMU dos 4, o Mavic Pro está bom, e este Mavic 2 Pro também está perfeito, o Mavic Platinum já voei, olhem ali um autocarro, olhem, ó, onde eu estive ali a voar por cima da estrada, estou bem a voar ali baixinho, aparece o bus, catrapum, lá vai o drone à frente, no parabrisas, já, já fiz um voo com o Mavic Platinum, também ficou espetáculo, IMU calibrado, e agora só me falta ver aqui o, o Mavic Air, está bom, vamos fazer aqui um voozinho com o Mavic Air, a seguir neste sítio, nem todos os voos são iguais, é isso pessoal, e é isso, está bom, até ao próximo, fiquem todos bem, um abraço de coração, inscrevam-se aí no canalzinho, vamos chegar aí aos mil inscritos, e é isso pessoal, estamos todos juntos, abraço em geral, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho